Nós, do Ministério, mesmo a Irmandade, nós temos uma norma de conduta que nos acompanha há século. Nós não nos envolvemos em política partidária, não indicamos nem apoiamos candidato, tampouco partido. Agora nos compete uma missão, no que diz respeito à instrução, que temos uma multidão de irmãos que vão exercitar a sua cidadania este ano mais uma vez. E uma coisa, irmãos, nós temos que ter em mente, o fato de nós não apoiarmos um partido ou um político, nem termos filiação partidária, não nos isenta do grande compromisso na hora de fazer um voto. Claro que meu voto pode não significar nada, mas significa a minha consciência perante Deus, daquele candidato que eu estou apoiando. Porque quando eu apoio um candidato judaico-cristão, cuja proposta de governo é contra os valores cristãos, ou pretende desconstruir famílias no modelo judaico-cristão, no modelo que a palavra de Deus ensina, que é um homem uníssimo a mulher. No dia que eu faço o voto, num candidato ou num partido, cujas propostas vão afrontar a palavra de Deus, eu me comprometo com Deus no meu voto. não indicamos ninguém, mas indicamos o perfil de quem vocês não devem votar nele. Preste atenção, vejam a história dos candidatos, leiam a história deles e vejam com que valores eles estão comprometidos. Essa é a nossa instrução. Porque, irmãos, apoiar alguém que pretende implantar uma proposta de governo contrária ao cristianismo, é fazer uma aliança com a própria treva.